Música Diz a ela que sem ela não pode ser Diz que numa prece que ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade Chega de saudade É que sem ela não há Justo não há beleza É só tristeza e melancolia Que não sai de mim Não sai de mim Não sai Estrela voltar Estrela voltar E coisa linda Pois ao meu olhar Pois a meus peixinhos Alguém dá-nos mal Do que os peixinhos Tirarei a sua boca Temos Os meus braços Meus abraços São E ser me grande abraço O que é tão braço Calava-se 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 Peixinhos E carinho E sem ter fi Me abre acabar desse negócio, eu te conheci, me diz em mim, eu te lembro de onde eu te lembro. Música 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 Música